Vamos praticar algumas questões sobre a anatomia do símbolo do membro superior? Antes de começar o vídeo, já comenta de onde você está assistindo e não esquece de deixar o seu like para ajudar nosso trabalho. Se você quer ter mais questões como essa do vídeo para praticar seus estudos, toque no primeiro link da descrição e adquira hoje na promoção o e-book de 1.100 questões de anatomia. Qual osso conecta um membro superior ao tronco do corpo? Letra A, úmero. Letra B, clavícula. Letra C, rádio. Letra D, una. Qual será a resposta correta? A resposta correta é letra B, clavícula. A clavícula é um dos ossos que compõem o símbolo do membro superior e conecta o braço ao tronco do corpo. Qual é o nome da articulação que conecta a clavícula ao externo? Letra A, articulação acromioclavicular. Letra B, articulação glenomeral. Letra C, articulação externo-clavicular. Letra D, articulação coracoacromial. Qual será a resposta correta? A resposta correta é letra C, articulação externo-clavicular. A articulação externo-clavicular conecta a extremidade external da clavícula ao manubro do externo. Qual estrutura da escápula se articula com a clavícula? Letra A, cavidade glenoidal. Letra B, processo coracoide. Letra C, espinha da escápula. Letra D, acrônio. Qual será a resposta correta? A resposta correta é letra D, acrônio. O acrônio da escápula se articula com a extremidade acromial da clavícula. Qual parte da escápula serve como ponto de fixação para músculos e ligamentos? Letra A, fossa supraespinhal. Letra B, processo coracoide. Letra C, fossa infraespinhal. Letra D, cavidade glenoidal. Qual será a resposta correta? A resposta correta é letra B, processo coracoide. O processo coracoide é uma projeção óssea que serve como ponto de fixação para músculos e ligamentos. Qual é a principal função da cavidade glenoidal da escápula? Letra A, proteger estruturas neurovasculares. Letra B, articular-se com a cabeça do úmero. Letra C, prover suporte à escápula. Letra D, ancorar a clavícula. Qual será a resposta correta? A resposta correta é letra B, articular-se com a cabeça do úmero. A cavidade glenoidal é uma depressão rasa na escápula que se articula com a cabeça do úmero para formar a articulação do ombro. Qual músculo é responsável por protração da escápula? Letra A, trapézio. Letra B, serrátio anterior. Letra C, romboides. Letra D, elevador da escápula. Qual será a resposta correta? A resposta correta é letra B, serrátio anterior. O serrátio anterior é responsável pela protração da escápula. Qual articulação permite uma ampla gama de movimentos do braço, incluindo flexão e rotação? Letra A, articulação externo-clavicular. Letra B, articulação acromioclavicular. Letra C, articulação glenomeral. Letra D, articulação costo-vertebral. Qual será a resposta correta? A resposta correta é letra C, articulação glenomeral. A articulação glenomeral, ou articulação do ombro, permite uma ampla gama de movimentos do braço. Qual estrutura é responsável por elevar a escápula? Letra A, peitoral menor. Letra B, serrátio anterior. Letra C, romboides maior. Letra D, elevador da escápula. Qual será a resposta correta? A resposta correta é letra D, elevador da escápula. O músculo elevador da escápula é responsável por elevar a escápula. Qual articulação conecta a extremidade acromial da clavícula ao acrômio da escápula? Letra A, articulação externo-clavicular. Letra B, articulação acromioclavicular. Letra C, articulação glenomeral. Letra D, articulação costo-vertebral. Qual será a resposta correta? A resposta correta é letra B, articulação acromioclavicular. A articulação acromioclavicular conecta a extremidade acromial da clavícula ao acrômio da escápula. Qual músculo retraia a escápula? Letra A, trapézio. Letra B, serrátil anterior Letra C, rhomboides Letra D, peitoral menor Qual será a resposta correta? Quem vai responder essa questão é você. Comenta nesse vídeo qual a resposta correta e não esquece de deixar seu like para ajudar nosso trabalho. Quer ter mais questões como essa do vídeo para praticar seus estudos? Toque no primeiro link da descrição e adquira hoje na promoção o e-book de 1100 questões de anatomia.